Fala que você arrotou Gente, ele falou que eu sou a princesa Fiona Eu gosto da Fiona, ela é verdadeira Guilherme, você sou a Fiona, você é o Shrek Eu vou Depois de hoje Gente, ele tava gravando O pastor repassa E ele perdeu Por livre e espontânea pressão Eu fiz o Guilherme Eu fiz o Guilherme Me dá meu vinho preferido Obrigada, eu sabia que você queria me dar um vinho E você sabe Tirei amanhã pra arrumar algumas roupas Novas que chegaram Tirar algumas que eu não tava usando Pra colocar pra doação Olha, essas aqui são novas Oi gente, quem lembra quando eu postei pedindo os produtos que estavam faltando pra minha casa E eles já chegaram Vou mostrar pra vocês aqui Como eu prometi Esse daqui é o purificador refrigerado que eu pedi Que o preço tava ótimo E do jeito que eu queria, né gente? Pra deixar assim um lugar à vista Pra eu tomar água toda hora Pra não esquecer Minhas panelinhas Que inclusive já foram usadas Já preparei uma comida Em uma semana os produtos já estavam aqui Os preços ótimos De todos que eu pesquisei Vou deixar aqui o link de novo Pra vocês da Zema Vocês vão ver muito aqui, ó Stories Tchau 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 Tchau